O vídeo a seguir é um compilado de vídeos antigos do canal para você relaxar, pegar no sono ou focar em alguma atividade. Algumas informações podem estar desatualizadas por se tratarem de vídeos de anos atrás e na descrição você encontra o link dos vídeos completos. No card final estarão outras playlists como essa. Bom descanso! Depois do famoso Crash de 1983, os videogames voltaram ao gosto do povo e tomaram conta das lojas de todo o mundo. A maior responsável por esse retorno foi a Nintendo, que com seu Nintendinho mostrou que os jogos eletrônicos ainda tinham muito que mostrar. E por conta disso, ela teve um reinado por todo o resto dos anos 80. Porém, no começo dos anos 90, surgiu a sua maior rival, a Sega, que conseguiu bater de frente com a casa do Mario. Claro, ela já existia antes e tinha outros consoles no mercado, mas foi nessa época que a casa do Logo Azul estava decidida a enfrentar a Nintendo. Mas mesmo com jogos de qualidade e uma agressiva campanha de marketing, a rival não conseguia criar aquilo que a Big N já tinha há anos e ajudou muito no seu sucesso. Uma Massacote Celebridades esportivas, personagens pouco carismáticos, Michael Jackson, Alex Kidd e até o Mickey entraram no jogo para tentar representar a marca, mas nenhum conseguiu efetivamente. Até que em 1991 apareceu um porco espinho rápido, descolado e cheio de atitude que jogou o Mario para escanteio. Esse cara é Sonic, um ouriço. E é justamente seu primeiro jogo que vamos conhecer e desvendar hoje. E para conseguir dar conta do recado, já que teremos muito conteúdo nesse vídeo, resolvi chamar um amigo que entende muito bem do assunto. Vitor Miller, do canal Planeta Sonic. Aqui é o Vitor Miller, do canal Planeta Sonic, e estou aqui para ajudar nesse conhecendo e desvendando mais do que especial. Sonic the Hedgehog Sonic the Hedgehog, ou Sonic, ou isso, chegou às lojas originalmente no dia 23 de junho de 1991 nos Estados Unidos, desembarcando no Japão no dia 26 do mês seguinte. Aqui no Brasil, a nossa querida Tectoy trouxe o jogo em setembro de 91, que comparado a outros lançamentos foi muito rápido, resultado do seu grande esforço com o público brasileiro. Ao longo dos anos, o jogo ganhou portes para diversos aparelhos, como Game Boy Advance, celulares, Nintendo 3DS, onde ganhou um efeito 3D, apareceu em várias coletâneas para quase todos os consoles, e até houveram conversões 8-bit para Game Gear e Master System com várias mudanças, como fases e músicas novas. A história gira em torno de um lugar misterioso chamado Ilha do Sul, que muitos acreditam não existir, pois sua localização nunca é certa, já que a ilha está sempre vagando pelos oceanos. Este mágico efeito é gerado pelas esmeraldas do caos, que são tão raras e misteriosas quanto a própria ilha, mas ninguém sabe onde elas se encontram nem como ativar seu verdadeiro poder. Até que um cientista maligno chamado Eggman, que ainda nos era apresentado apenas como Robotnik, descobre a lenda e vai até a ilha numa tentativa de encontrá-las. Para ter certeza de que irá fazer isto com êxito, ele criou uma base na ilha e transformou todos os animais de lá em robôs escravos, os Badniks. Passando por lá com seu avião, um ouriço todo descolado e fã de aventuras chamado Sonic, descobre o que está acontecendo e ao perceber a maldade do cabeça de ovo, resolve ajudar os pobres animais e inicia uma grande aventura por toda a ilha do sul atrás de Robotnik, passando por todos os tipos de perigos criados pelo vilão. A jogabilidade do primeiro Sonic utilizava a tradicional fórmula de correr e pular popularizada pelos jogos de Super Mario Bros. no Nintendinho, e que era recorrente na maioria dos jogos dos anos 90. A principal diferença quanto aos games do gênero lançados até então era ser o gameplay com maior ênfase na física, já que dependendo da altura e do terreno em que você está, o personagem poderia correr mais rápido ou mais lento. Justamente por isso, a velocidade acaba sendo uma recompensa ao jogador perante o quão bem ele joga, o que significa que quanto mais ele dominar as fases, sabendo do posicionamento dos inimigos e dos obstáculos, mais rápido ele poderá fazer com que o Sonic chegue até o final. Outro diferencial que acabou virando marca registrada na grande maioria dos jogos é o seu level design com caminhos alternativos, geralmente tendo três partes. A parte de baixo é a mais fácil de permanecer, porém a que tem mais obstáculos que podem te levar à morte, a parte do meio é a que tem o nível de dificuldade médio em obstáculos e inimigos, e a parte de cima é a mais desafiadora para alcançar e a mais difícil de permanecer, porém é a que tem mais recompensas como anéis e vidas. Além disso, a ideia dos Special Stages para a coleta de esmeraldas veio para dar maior longevidade ao Sonic 1, estimulando os jogadores a passarem novamente pelas fases mesmo após zerar o jogo. Isso aumenta também o desafio em completar 100% do game. Falar sobre as inúmeras curiosidades de Sonic obrigatoriamente nos faz remeter ao processo de criação do personagem, que inclusive é onde estão as melhores curiosidades sobre o Ouriço. Como mencionado no começo do vídeo, Sonic conseguiu desbancar a popularidade intocável de Mario, mas isto não foi por acaso. Logo após o lançamento do Mega Drive, a SEGA do Japão queria criar um jogo mais rápido e com um personagem mais carismático que o bigodudo da Big N. A SEGA japonesa fez uma espécie de concurso onde todos os funcionários que quisessem poderiam criar desenhos de como imaginavam o personagem. Um coelhinho, um cão, um palhaço e até um humano meio Bart Simpson surgiram das mentes do pessoal da SEGA, até que a ilustração criada por Naoto Shima foi a grande campeã, já ditando que o herói seria um Ouriço, pois a ideia da SEGA era mostrar o quão veloz o jogo poderia ser, e esse mascote, além de ser capaz de representar toda essa velocidade, era um animalzinho muito popular entre as crianças japonesas da época. Após criar o conceito do personagem, era hora de lidar uma história e um universo próprio. Sonic seria vocalista de uma banda de rock e seu figurino eram os sapatos de Michael Jackson com as cores vermelha e branco inspirados no Papai Noel. Além disso, ele teria uma graciosa namoradinha chamada Madonna, que provavelmente seria sequestrada em algum momento, e a cor azul foi pensada logo no começo para assimilarmos o personagem ao logo da empresa e até a personalidade do ex-presidente norte-americano Bill Clinton foi dada ao Ouriço. Isso é que eu chamo de projeto, hein? Depois de mais algumas mudanças feitas pela SEGA norte-americana, como remover a banda de rock e a Madonna e lhe deixar um pouco mais badass, Sonic estava pronto para ser lançado pelo mundo com seu primeiro jogo para Mega Drive. Não! Na verdade, a primeira aparição oficial de Sonic não foi no seu jogo do Mega, mas sim num jogo para arcade chamado Red Mobile, onde o azulão fez uma pontinha como um chaveiro de carro. A ideia da SEGA era ver se o público seria capaz de familiarizar com o personagem a ponto de ficar com aquela sensação de hum, eu não conheço esse cara de algum lugar, quando eles jogassem o jogo no Mega Drive, e também para ver como seriam as críticas do público em relação ao seu design, já que ele ficava bem visível quando aparecia. Com certeza uma das coisas mais marcantes no primeiro jogo do Ouriço era a sua vinheta de introdução com a lendária frase de alguém falando SEGA. Na época, quando você ouvia isso de longe, com certeza já deduzia que alguém por perto estava jogando Sonic. O interessante é que aquele áudio é responsável por comer um oitavo da memória da fita, e apesar do que muitos pensam, essa vinheta não surgiu na criação do Sonic 1 nem mesmo no Mega Drive. Ela já foi utilizada anos antes em comerciais do SG-1000 na década de 80. O processo de criação do Sonic foi tão forte dentro da SEGA que ele era chamado nos corredores de Projeto Destruir Mario. A princípio, apenas Yuji Naka estava cuidando do Projeto Destruir Mario como programador. Mas à medida que os desafios surgiam, mais seis programadores e dois designers entraram para a equipe, entre eles, Hirosako Yasuhara, que acabou se tornando o supervisor de todos, incluindo Yuji Naka, pois ele já possuía grande experiência em level design. Foi ideia dele, por exemplo, Sonic ser capaz de causar dama ao mesmo tempo em que pulasse, facilitando a ideia dos programadores de que o jogo se concentraria em apenas dois botões de ação. Esta última curiosidade entra mais como um rumor, mas como eu encontrei em vários fóruns, achei interessante trazer para vocês. Em um dado momento, o sucesso de Sonic nos Estados Unidos foi tão grande, que a SEGA se sentiu tão confiante que tentou oferecer à Nintendo o licenciamento do personagem. Segundo as histórias espalhadas por aí, a SEGA americana queria vender os direitos para a Nintendo produzir sua versão de Sonic 1 no Super Nintendo. Obviamente, a casa do Mario recusou e ficou furiosa, pois levou aquilo como um deboche da SEGA. Tal fato teria provocado a Nintendo ainda mais a investir em projetos que aumentavam o poder do Super Nintendo, como Star Fox e Donkey Kong Country. Mas, na boa, seria muito interessante um jogo oficial do Sonic no Super Nintendo. Com certeza, seria melhor que Sonic 4. Mas se a Nintendo não quis, alguém quis. Segundo essas imagens tiradas de revistas da época, chegou a existir um protótipo de um port de Sonic 1 para a Amiga, e até mesmo uma versão para a Commodore 64 foi cogitada. Provando que, desde o começo, a SEGA já tinha planos para expandir Sonic fora do seu console de origem. Por sorte, temos muito conteúdo beta de Sonic 1 divulgado. Por se tratar de um projeto grande, a SEGA fez questão de divulgá-lo desde os primeiros passos de produção até a versão lançada nas lojas. Por isso, eu e Vitor vamos mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes. Começando por esta imagem de uma versão protótipo do jogo apresentada ao público na loja Tokyo Toy Show de 1990. Nela, podemos ver que o sprite do Sonic parado é bem diferente do que conhecemos. Com os braços abertos, temos a impressão de que ele está um pouco mais alongado que o normal. Provavelmente, deste mesmo protótipo, há esta imagem de uma placa de bem-vindo na Green Hill Zone. E a tela de título tem um fundo preto, ao contrário da toda colorida e com água atrás que conhecemos hoje. Já mais perto da versão final, tivemos uma demo apresentada na Consumers Electronics Show de 1991. Aqui, podemos ver uma Green Hill Zone inacabada com a animação da água estática, um inimigo que originalmente está na última fase, e este monitor com o rosto do Dr. Eggman, que provavelmente estaria ali para causar algum dano. Sabe aquela bola que o vilão usa para atacar o Sonic na primeira batalha? Nessa versão beta, ele seria um obstáculo que o oriço deveria desviar, enquanto na batalha uma outra bola de destruição seria usada. A Marble Zone seria um pouco diferente, com as cores mais fortes, uma sala secreta que não existe na versão final, uma mola gigantesca como aparece nesse comercial, que deveria dar um baita impulso para o Sonic, e esses discos voadores no céu. Mas não se sabe se eles seriam algum tipo de inimigo ou apenas parte do cenário. A Springard Zone, num primeiro momento, era chamada Sparkling Zone, e seus cenários de fundo eram prédios cheios de neão e um céu estrelado. Ainda haviam algumas placas com dizeres como Boa Sorte e Adeus, provavelmente indicando o início, o meio e o fim da fase. A Scrap Brain Zone originalmente se chamava Clockwork Zone. Embora na imagem a gente note que falta a letra W, este era o nome citado nas diversas revistas da época. Podemos ver que ela teria algumas esteiras diagonais, sendo que na versão final são todas horizontais, e este túnel em zigue-zague que provavelmente foi modificado até se tornar o que conhecemos hoje. Além do conteúdo beta, existe muito material inutilizado nos dados do jogo, como estes monitores com o rosto do Robotnik, com óculos de mergulho, e um com estática sem efeito que gera mistério até hoje. Também podemos ver estes sprites inutilizados do Sonic segurando a respiração, provavelmente da fase Labyrinth Zone. Também tem este utilizando óculos de mergulho, que com certeza sairiam do monitor mostrado antes, e esta comemoração, que acredita-se que seria do fim das fases, mas foi removida. O projeto da SEGA deu certo. Criar um jogo que impulsionasse uma mascote capaz de tirar o reinado do Mario, principalmente no ocidente. O que parecia ser uma tarefa impossível até o começo dos anos 90, se provou a maior conquista da SEGA. A empresa não criou apenas um jogo que competiu com o Mario, criou o início de uma das melhores guerras da história dos videogames, uma das maiores franquias do mercado, e um personagem amado por muitos até hoje. As 15 milhões de cópias vendidas e as altas notas na mídia da época comprovavam que a velocidade, o visual e a simplicidade no gameplay eram capazes de atrair todos e que não apenas um único personagem precisava ser o dono de tudo isso. Sonic ganhou inúmeras sequências, produtos licenciados, quadrinhos, desenhos e muito, mas muitos fãs no mundo todo, e também aqui no Brasil. Por falar nisso, aqui no nosso país, o Sonic é bem lembrado entre os antigos por aqueles que jogaram suas versões de Master System e Mega Drive e pelo fato da Tectoy conseguir chegar no coração das crianças dos anos 90 com muito mais facilidade que a Nintendo. Já os adolescentes e jovens adultos de hoje geralmente conheceram o azulão através dos desenhos que passavam na televisão e até hoje há um grande público cativo de fãs de todas as idades. Dando sequência ao enorme sucesso do primeiro jogo, Sonic 2 foi lançado para o Mega Drive no dia 21 de novembro de 1992 no Japão e três dias depois ganhou o lançamento mundial nos Estados Unidos, Europa e graças à boa relação da SEGA do Japão com a Tectoy também no Brasil, no que ficou conhecido lá fora como Sonic Tuesday. Após o lançamento original, o game foi portado para diversas plataformas por conta de inúmeras coletâneas e lojas digitais que vai desde o próprio Mega Drive e o console seguinte da SEGA, o Saturn e até outras gerações como Playstation 2, PCs e até mesmo celulares. Depois de salvar o mundo das garras do vilão Eggman, que nesta época ainda era Robotnik no ocidente, Sonic resolve tirar umas férias com seu avião Tornado e descobre uma ilha chamada West Side Island, onde faz uma pausa. Mas seu descanso dura pouco, porque ele descobre que o inimigo está de volta. Agora, Robotnik está dominando cidades e fábricas para pôr em prática seu novo plano. E para isso, está sequestrando animais e os transformando em Badniks, que estão sendo forçados a trabalhar na construção da sua mais mortal e destruidora arma de todas, uma estação espacial chamada Egg Death. Mas ainda falta uma coisa para que seu plano seja concluído, ou melhor, sete coisas. As sete esmeraldas do caos, que estão espalhadas pela ilha, e agora Sonic precisa correr contra o tempo e encontrar todas antes do vilão, além de destruir seu ovo da morte. Só que agora, o ouriço maneiro não está sozinho. Miles Prower, também conhecido pelos animais da floresta como Tails, é uma raposa que se tornou amiga do protagonista depois de segui-lo e mostrar que era capaz de correr tão rápido quanto ele. E agora se tornou seu novo escudeiro, que além de girar como Sonic, pode voar com suas caudas cheias de força. Já que estamos falando em Tails, vamos para a jogabilidade do título. Agora, tudo que existia no primeiro jogo foi melhorado a décima potência. Primeiro, os movimentos do ouriço estão mais precisos e rápidos, sendo mais confortável jogar sem medo de esbarrar em qualquer coisa ou travar por causa de um obstáculo. Diferente de Sonic 1, agora você pode carregar o spin dash a qualquer momento e sair rodando para bater nos oponentes e abrir passagens. Um novo amigo de Sonic, Tails, pode ser controlado pelo jogador tanto sozinho quanto ao lado do herói, o que foi uma novidade na época. As suas habilidades são as mesmas, mas se você jogar de dois na mesma tela, tem a vantagem de Tails dar uma suave planada com sua cauda, além de ser totalmente imortal. E há também um modo competitivo, onde Sonic e Tails competem entre si até a linha de chegada em uma espécie de corrida de tela dividida por três níveis regulares e um especial. As telas de bônus ou special stages agora são túneis em que você deve coletar uma quantidade mínima de anéis para cada dificuldade e precisa desviar de bombas para então ganhar uma esmeralda do caos. Ao conseguir juntar a sete, o Ouriço pode se transformar no poderoso Super Sonic, que o deixa invencível e muito mais rápido por tempo limitado, já que a sua quantidade de anéis se transforma em tempo. Graficamente falando, temos fases mais coloridas e cenários mais bonitos. Sonic está com uma leve mudança no seu design e tudo parece ser mais fluido do que no jogo original. Embora Sonic 2 seja um título tão expressivo e mais bem-sucedido que o antecessor, ele teve alguns percalços antes de seu lançamento. A primeira coisa que poderia ser motivo de sobra para Sonic 2 não ser tão bom seria a ausência de Yuji Naka, programador e consagrado como pai do personagem. Após o estrondoso sucesso do primeiro jogo, Naka se sentiu subestimado por não receber o suficiente e não subir de cargo na SEGA e pediu demissão da empresa. Mesmo assim, a SEGA não descartou a possibilidade de fazer um novo episódio, deixando nas mãos de um grupo dos Estados Unidos, chamado SEGA Technical Institute, que criou alguns sucessos, como Kid Camelion antes de Sonic 2. Mark Cerny, o fundador da STI, achava que o jogo não seria o mesmo sem a participação de Yuji Naka, e foi até o Japão para convencê-lo de trabalhar no projeto. Após muita conversa, uma proposta de salário duas vezes maior que o da SEGA e uma Ferrari, Yuji Naka aceitou trabalhar em Sonic 2, levando junto Hirokazu Yasuhara, designer de fases que também trabalhou em Sonic 1. E assim, em novembro de 1991, começou a produção da sequência. Para fazer um lançamento a nível mundial, com exceção do Japão, que recebeu o jogo três dias antes, a SEGA precisou ser rápida no gatilho. Foi necessário uma articulação com mais de 13 mil lojistas, com antecedência, que ocorreu simultaneamente em todos os Estados Unidos, Canadá, parte da Europa e com a Tectoy aqui no Brasil, para que os cartuchos fossem embalados, enviados e preparados a tempo. Ainda assim, aconteceram alguns atrasos e parte das lojas só conseguiu comercializar as fitas a partir do dia 26 de novembro. Além de ser uma das primeiras ações de lançamento mundial no mundo dos videogames, também foi uma das primeiras vezes em que a pré-venda foi feita em grande escala, já que algumas lojas atrasaram o recebimento. A solução para estes lojistas foi garantir a venda e entregar os cartuchos assim que eles chegassem. E tudo parece ter dado muito certo, já que na primeira semana, Sonic 2 vendeu mais de 400 mil cópias em todo o mundo. Como eu disse no começo do vídeo, Sonic 2, assim como o anterior e suas sequências, foi portado para diversas plataformas, seja em coletâneas como Sonic Jane no Saturn, especiais de aniversário nos consoles da concorrência quando a Sega virou third party, ou lojas virtuais como o Virtual Console do Wii, do 3DS, com direito a efeito 3D, Xbox Live e até a Steam. Mas existem duas versões que mais se destacam dentre todas essas. Primeiro, a de Master System e Game Gear, lançada no final de 92, com algumas releituras de fases clássicas, mas novos mapas e músicas, tornando o jogo novo e exclusivo. Na história dessa versão, Robotnik sequestrou Tails e o ouriço deve salvá-lo das garras do terrível vilão. Segundo, a versão remaster, lançada em 2013, para Android, iOS e Windows Phone. Esta versão, que foi feita por Christian Whitehead, que mais tarde se destacaria por Sonic Mania, adiciona vários aprimoramentos, como melhorias gráficas, widescreen, maior velocidade e precisão nos controles, Knuckles como jogável, no mesmo estilo do Lock-On do Sonic Knuckles, Time Attack, multijogador online, estágios extras e uma cena pós-créditos que liga os eventos de Sonic 2 a Sonic 3, mostrando a Angel Island. E de brinde, esta versão traz a até então perdida fase Hidden Palace Zone. Você não conhece ela? Então vamos falar sobre as versões beta e protótipos desse jogo para você saber do que eu estou falando. Logo no início de sua produção, tanto Yujinaka quanto a STI tinham em mente que Sonic 2 teria 18 fases, sendo 6 delas releituras das já conhecidas do primeiro episódio e 12 fases inéditas. Ainda para circular entre todos os estágios, haveria um sistema de viagem no tempo. Como a SEGA queria o jogo pronto em no máximo um ano e o cartucho não permitia tanto conteúdo, estas ideias tiveram de ser cortadas aos poucos. A primeira a ser deixado de lado foi a de viagem no tempo, que como sabemos ficou na gaveta para ser usada em Sonic CD. Depois, foi a hora de cortar fases. De todas as novas criações, três foram totalmente removidas, mas tiveram tempo de ser divulgadas. A Dust Hill Zone, numa ambientação de deserto. A Cyber City, que originalmente estaria no meio do jogo. Para não perder a programação já feita, transformaram ela no terceiro ato da Metrópole Zone. E a Hidden Palace Zone, que foi cortada quase no final da produção. Esta fase estaria disponível logo que o jogador coletasse as sete esmeraldas do caos e serviria de contexto para o Sonic se tornar Super Sonic. No jogo original, é possível ouvir a música que tocaria nesta fase no Sound Test. Provavelmente foi deixada por descuido dos programadores, mas na versão remasterizada de celulares em 2013, a fase foi incluída por completo e pode ser apreciada pelos jogadores. Como a SEGA queria que Sonic 2 fosse um projeto tão ambicioso quanto o primeiro, aconteceu uma divulgação em massa e todas as revistas de jogos traziam fotos e novidades a cada mês, o que nos permitiu ver algumas diferenças de layout nas fases. E curiosamente, existem duas versões beta do jogo que hoje em dia estão disponíveis na internet. A primeira delas foi apresentada no programa Nick Arcade do canal Nickelodeon e podemos ver uma versão mais simples da Emerald Hill Zone que se parecia um pouco mais com a Green Hill do primeiro jogo. A segunda tem uma história curiosa. Aconteceu um evento de divulgação do game na loja New York Toy Show no começo de 1992 e sabe-se lá como a fita protótipo foi roubada. A ROM, foi copiada e revendida ilegalmente com o nome de Sonic 2 Beta. E é possível vermos fases inacabadas como a própria Hidden Palace e a Wood Zone, outro estágio descartado. Sonic CD é o jogo que vamos conhecer e desvendar hoje. Vamos relembrar sua história, a conhecer algumas curiosidades e desvendar as suas versões protótipo e beta. E para esse vídeo cheio de conteúdo, eu convidei um amigo especialista no assunto. Seja bem-vindo, Geno! Olá, meu nome é Geno e eu tenho um canal aqui no YouTube mesmo, onde eu falo bastante sobre a franquia Sonic no geral, desde jogos clássicos até os mais modernos, filmes, quadrinhos, etc. Se vocês tiverem interesse depois desse vídeo, dêem uma olhada lá. Sonic CD chegou ao mundo em 23 de setembro de 1993 no Japão, 23 de novembro nos Estados Unidos e outubro na Europa. O título também saiu oficialmente no Brasil pelas mãos da sempre atenta Tech Toy, mas eu não consegui achar nenhuma data exata de lançamento. Pouco depois, em 1996, o jogo foi portado para Windows, também com direito ao lançamento Tech Toy, e em 2005 ressurgiu na coletânea Sonic Gems Collection de GameCube e Playstation 2. E a partir do dia 23 de junho, vai poder ser jogado em versão definitiva na coletânea Sonic Origins, que cumpriu os quatro jogos iniciais do oriço num só pacote, disponível para todas as plataformas. Existe um lugar no mundo do Sonic chamado Lago do Nunca ou Neverlake e sobre ele, uma vez por ano, surge um astro chamado Planeta Pequeno. Este Planeta Pequeno, também chamado de Planeta dos Milagos, é lar de riquezas naturais nunca vistas e de pedras especiais que têm o poder de criar viagens pelo tempo, alterando assim a natureza e o mundo à volta de quem as possui. O malvado Dr. Robotnik, nessa época ele ainda era conhecido assim no Ocidente, toma conhecimento da chegada do planeta e inicia um plano sórdido, prender o planeta em uma montanha para explorá-lo, criar uma fortaleza e, claro, roubar as pedras do tempo. Usando as pedras, ele consegue fazer diferentes portais do tempo que criam linhas do tempo paralelas e assim destruir aos poucos o mundo. Sonic, que estava indo até lá para apreciar a chegada do planeta pequeno, toma conhecimento dos planos de Robotnik e resolve partir para mais uma aventura, desta vez viajando pelos portais criados pelo seu inimigo para salvar o mundo em diferentes eras. A jogabilidade é exatamente o que você espera de um jogo do Sonic, com o ouriço correndo pelas telas, girando em loops, pulando em plataformas, coletando anéis e abatendo os badniks, mas apresenta suas próprias mecânicas únicas. Agora, além de atravessar os estágios em busca da saída, é necessário fazer viagens temporais nas áreas para criar um bom futuro. As duas primeiras rodadas de cada fase possuem portais para o passado ou o futuro e você precisará sempre encontrar no passado um portal do Robotnik e destruí-lo para garantir um bom futuro. Caso contrário, o terceiro estágio da luta contra o chefe acontecerá no futuro desvastado pelo vilão. Os níveis do passado também contém projetores do Metal Sonic amassando algum animalzinho e caso ele seja destruído, o ato de boss estará cheio de vida. Essas mecânicas serão fundamentais para alcançar o final verdadeiro do jogo. Portanto, caçar todos os portais é muito importante. Assim como nos jogos de Mega Drive, existem telas bônus, mas aqui elas não te dão as miradas do caos. Terminando uma rodada com pelo menos 50 anéis, você tem acesso a um Special Stage com Sonic correndo atrás de ovnis que protegem a Pedra do Tempo e seu objetivo é destruí-los. Se conseguir todas, também garantirá um bom final. E como seus episódios anteriores, Sonic CD também nos apresenta as novas personagens. Sem Tails ou Knuckles, aqui somos apresentados pela primeira vez a Amy Rose, uma oriço fêmea que por predições de carta resolve procurar Sonic e se apaixona por ele, acabando sendo sequestrada pelo também estreante Metal Sonic. Uma nova invenção do robô de Nick que também é sua arma suprema, imitando o estilo veloz de Sonic além da aparência, se tornando um rival à altura do herói desse jogo. Visualmente falando, Sonic CD esbanja a criatividade, Apesar dos gráficos não diferirem muito do que o Mega Drive oferece, o fato do jogo estar em CD com mais dados deu a ele uma paleta de cores bem variada com umas misturas deslumbrantes somada aos cenários de fundo bem desenhados. E conforme viajamos pelo tempo, vemos mudanças significativas nesses cenários, o que dá muita vida ao jogo, já que vemos suas reais mudanças entre passado, presente e futuro. Outro diferencial que o CD permitiu foram as cenas animadas. Feitas pelo Estúdio Junio em conjunto com a Toei Animation, elas ilustram a abertura e finais da aventura e para muitos são consideradas o ponto alto do título até hoje. E sim, temos a magistral trilha sonora que esta mídia permite, mas falemos dela mais pra frente como vocês já conhecem aqui na série. O desenvolvimento de Sonic CD remete ao começo de uma era meio turbulenta na SEGA. Insatisfeito com as políticas rígidas da matriz japonesa, Yuji Naka, principal programador do jogo, foi com grande parte do Sonic Team para os Estados Unidos para trabalhar na STI da SEGA da América em Sonic 2, enquanto Naoto Oshima, principal criador do personagem, ficou no Japão com outro time que trabalharia em uma versão paralela do projeto, já focado no SEGA CD. Como já foi confirmado pelos dois, Sonic CD, que era chamado de Projeto Super Sonic, seria uma versão aprimorada do Sonic 2 e sairia junto das versões de Mega Drive, Game Gear e Master System, mas sofreu tantas mudanças que se tornou um jogo diferente e o Shima nem o considera uma sequência de Sonic 3. Alguns até usam dizer que ele se passaria entre Sonic 1 e Sonic 2 pela ausência dos demais personagens e o visual do ouriço que é mais ao estilo do primeiro jogo mesmo. Uma coisa que pode reforçar essa teoria é que Sonic CD foi feito utilizando o código fonte do jogo original de Mega Drive. A mecânica de viagem no tempo foi diretamente inspirada pelo filme De Volta pro Futuro, do qual Naoto Oshima, o diretor do jogo, era fã. Ele, de fato, tentou implementar isso nos conceitos de Sonic 2 antes dele ir pro ocidente, mas a ideia foi engavetada e quando a versão de SEGA CD foi iniciada, esse foi um dos primeiros conceitos que ele decidiu utilizar. Ele também comenta em entrevistas que a SEGA não pressionou sua equipe da mesma forma que pressionou a da sequência no Mega, e isso deu tempo e liberdade pra produzir o jogo com calma, sem atropelos de prazos. Bom, agora eu e Geno vamos falar sobre os conceitos, betas e conteúdos descartados de Sonic CD. Esse é mais um daqueles casos de jogo que tem um conteúdo bem grande e vários protótipos, mas vamos destacar os principais e mais interessantes, já que em alguns casos o que se tem são apenas códigos e dados avulsos. Começando pelos protótipos, é importante ressaltar que existem várias versões deles. Atualmente, existem 10 protótipos catalogados de Sonic CD, cada um com suas pequenas ou grandes diferenças. Como mostrar cada detalhe de cada uma deixando esse vídeo com horas, vamos conferir as maiores diferenças e no comentário fixado na aba de fontes, vocês encontram o link para olhar tudo com calma se quiserem lá no nosso bom e velho The Cutting Room Floor. Cronologicamente falando, o primeiro protótipo é de 4 de dezembro de 1992, criado por uma apresentação do jogo no evento You Say Sega World. A coisa mais lutável é logo de cara quando abrimos ele. O título do jogo era CB Sonic the Hedgehog, sendo que depois isso foi invertido. Vemos a tela de título no logo da Sega em dourado logo abaixo e as opções de novo jogo ou Time Attack acima do título. Vemos que nesse protótipo o planeta pequeno está transparente ao fundo, enquanto na versão final ele aparece completo, mas escuro. Essa tela também tinha uma resolução maior de 320x224, além de estar em 60 fps, sendo que no final ela foi redimensionada para 256x224 e caiu para 20 fps. O filme de abertura já está aqui, mas ele toca sem som e com uma mensagem dizendo se tratar de uma produção ainda não finalizada. Apesar de não mostrar ou iniciar a fase, sabe-se pela tela de Time Attack que a primeira fase é chamada de Select Plan e não de Palm Tree Panic. Essa mesma tela entrega que originalmente seriam 8 zonas, mas na versão final esse número caiu para 7. Visualmente temos apenas algumas paletas de cores diferentes e as palmeiras tem um desenho mais assimétrico que na versão final. E aqui não é possível encontrar N da fase, bem como a tela de um futuro bom, que não está acessível normalmente, mas pode ser vista com códigos. Você provavelmente já deve saber que nesse jogo, se você ficar 3 minutos inteiro sem mover o Sonic, ele desiste da partida e pula para fora da tela. Nesse protótipo isso já existia, mas a animação era outra, com isso mostrando a mão inteira ao invés de fazer o gesto de não com o dedo. Ao passar de fase, a placa do protótipo é outra, com as palavras You Say, fazendo um trocadilho com o nome do evento e ela não gira quando o Sonic passa por ela. O segundo protótipo é conhecido como Protótipo 510 e tem data de 10 de maio de 1993. Este apresenta mais fases do que o de 1992, embora a maioria esteja acessível apenas por códigos. Na tela título ainda vemos o nome CD Sonic, idêntica à anterior e na tela de Time Attack agora tem uma imagem de saída, mostrando o planeta pequeno, sendo que na versão final temos uma imagem do próprio Sonic. A primeira zona, agora já chamada de Palm Tree Panic, sofreu alterações de uma versão para outra, mudando cores e corrigindo alguns bugs, além de apresentar mais elementos. M agora pode ser vista e ela tem um sprite levemente diferente da versão final, com pernas mais compridas e olhos maiores, e seu comportamento é um pouco diferente. Aqui ela vai imitar os seus movimentos, ou seja, se o Sonic caminha, ela vai atrás e pode se agarrar nele, mas se ele parar a uma certa distância, ela também para. A coisa mais notável da primeira fase nesse protótipo é a luta contra o Eggman no Egg HVC D01, com um design diferente. O robô é totalmente cinza aqui, os pés são planos com bordas afiadas e ele possui pinças ao invés dos escudos da versão final. Na segunda fase, Tidal Tempest, a maior diferença é que para cada época a água apresenta uma coloração diferente. Algumas partes ainda estavam incompletas, faltando animações, e as flores desta fase eram bem diferentes, lembrando uma bolha, ao contrário da versão final. O mesmo pode ser observado nas flores das fases Quartz Quadrant, Stardust Speedway e Metallic Madness. E esse é o primeiro protótipo com a presença dos estágios especiais. Embora ainda não seja jogável, é possível ver uma demo de um deles, e notamos que os OVNIs ainda não tinham sido implementados e aparece uma mensagem dizendo o programador tirou uma soneca, para indicar que este estágio ainda não está completo. Existe uma versão de 12 de maio de 93 chamada de protótipo 28A, que apesar de ser de apenas dois dias após a versão 510, apresenta diferenças tecnicamente falando. Ela é a primeira a ter a jogabilidade mais refinada e tem todas as fases, mesmo que incompletas. Mas a maior diferença surge do protótipo 0.51, de 21 de julho de 93. Já na tela título, vemos que agora está mais próximo do final, com o nome Sonic CD e a revolução definida. As flores ainda são diferentes em certos estágios, mas apresentam coloração diferente, e agora é possível acessar e jogar os special stages. Eles ainda estão cruz, quase nenhuma colisão e os ovnis são bem diferentes. Nesse protótipo, eles mais parecem uns balões, com uma luz que piscam o tempo todo e depois de um tempo andando pelo estágio começa uma mensagem de aperte start, mas se apertar, nada acontece. As duas últimas versões protótipos mais importantes são a 0.70, de 12 de julho, e 1.05, de 1 de agosto de 93. Apenas 5 dias antes da versão de loja japonesa ser lançada. Muito próximas da final, essas versões apresentam melhoras de controles, ainda tem bugs de colisão tanto nas fases quanto nos special stages e sutis diferenças visuais, como esse menu de RAM vindo da versão 0.70, que mudou bastante na final. O restante das diferenças são referentes a efeitos sonoros bugados ou músicas em lugares diferentes, que a partir da versão 1.05 já estão definidos. também existem as versões 1.9, 1.11 e 1.15 que são builds finais do jogo usadas para editá-los nos lançamentos norte-americano e europeu além de uma revisão da versão japonesa. Fora dos protótipos, nós temos alguns materiais de imprensa divulgados antes do lançamento que também mostram umas coisinhas diferentes. O primeiro deles e bem interessante é um pequeno trecho de um vídeo apresentado na Consumer Electronics Show de 1992 falando sobre o Sega CD. Ele mostra um pedaço do que parecia ser uma versão em CD do primeiro Sonic. Anos mais tarde, o próprio Naoto Oshima confirmou que antes mesmo de iniciarem a produção do Sonic 2 como um jogo multiplataforma, a ideia era fazer uma versão CD do primeiro jogo. Mas não se sabe se haveriam mudanças ou extras e isso pode explicar o porquê Sonic CD usa a mesma engine do jogo do Mega. Mas uma prova de que o jogo original foi a base de tudo, inicialmente os estágios especiais eram bem semelhantes a ele, como entrega essa scan de um catálogo oficial da Sega em 92. Essa foto é bem misteriosa e mostra o que parece ser um Special Stage nunca usado em nenhum protótipo, muito menos na versão final, com esse fundo azul e algo tipo um balão que alguns chutam ser um círculo de anéis. A edição 50 da EGM de setembro de 93 mostra várias imagens que misturam elementos dos protótipos apresentados anteriormente, mas também coisas inéditas e reparem que eles se referem ao Metal Sonic como Mecha Sonic, mas não se sabe se isso seria um nome beta ou invenção da revista, tendo em vista que no ano seguinte teríamos um Mecha Sonic de verdade em Sonic Knuckles e que é um personagem diferente do Metal Sonic. Bom, depois de tantos projetos e betas, vamos falar sobre conteúdos descartados mais acessíveis na versão final. Obviamente, muitos deles vêm das diferentes versões mostradas até agora para vocês, mas um em especial não está em nenhuma beta. Estou falando da famigerada fase R2. Data miners descobriram fuçando nos códigos da versão final do jogo que entre a fase Palm Tree Panic e Collision Caos haveria uma fase porque os códigos pulam do número 1 para o número 3. A animação de encerramento de Um Bom Futuro também entrega essa fase descartada se levarmos em consideração que cada trechinho mostra uma fase do jogo e esse trecho entre Palm Tree e Collision não está em um formato de estágio. E se você ainda não quiser levar fé, em 2011 quando o jogo foi remasterizado para versões mobile e consoles modernos a equipe de Christian Whitehead mostrou sprites não utilizados encontrados por eles que seriam da famosa fase R2 incluindo este inimigo inseto que ataca o Sonic na abertura animada. E já que a gente está falando da versão do Christian Whitehead ela teria uma fase extra chamada Desert Dazzle criada especialmente pelo time baseada em uma fase com tema de deserto descartada em Sonic 2. Segundo eles ela acabou sendo descartada também por falta de tempo e porque a SEGA queria que essa versão fosse mais fiel original possível. Existem também vários sprites descartados do Sonic que vem dos vários protótipos como o Sonic tomando um choque caindo de algum lugar em vários tamanhos indicando que a queda seria longa correndo com os braços abertos provavelmente para ser usado em telas de água caindo de cabeça para baixo se empedurando em algo como cordas ou fios com os braços para trás e peito para frente como se estivesse entrando em alguma briga caindo para trás de costas movimentando os ombros e o que parece ser ele agarrado em algo que está puxando ele. Temos esses da Amy que também foram descartados e mostram ela inclinada para frente ou se agarrando em algo. Há também três monitores descartados esse de relógio que paralisaria tudo por um instante esse com um anel azul que não tem uma função definida e esse com um S que dá ao mesmo tempo mais velocidade um visibilidade e um escudo para o Sonic mas deve ter sido deixado de lado por ser bem apelando. E só para fechar a parte de conteúdos ocultos preciso comentar sobre as imagens do Sound Test. Bom, elas não são exatamente coisas descartadas mas precisam de um código para serem vistas então resolvi colocar nessa parte do nosso roteiro. Sonic CD conta com cinco imagens especiais escondidas que podem ser desbloqueadas no Sound Test do jogo. Para vê-las basta ir até a tela de ouvir os sons do jogo e colocar um código diferente para cada uma que vai estar aí na tela tendo como base a versão original do SEGA CD. A primeira é essa que faz referência ao Batman com o Sonic Ultra Shed sobre a luz da lua. A segunda é essa com Sonic Robotnik e Metal Sonic formando um grupo musical com um ouriço e sua versão robótica nos microfones e o vilão na picape de DJ. A terceira traz uma ilustração bem fofa do Sonic com olhos de anime junto do texto Você é Legal. A quarta imagem mostra o pequeno Tails segurando o óculos ao lado de um carro com a frase Te vejo no próximo jogo. Curioso é a raposa estar na foto sendo que ele não aparece no jogo. E por último a imagem que aterrorizou um bocado de crianças nos anos 90. Um papel de parede com desenhos desse Sonic medonho com o rosto meio humano meio ouriço olhando pra tela como se quisesse sucar a sua alma. Além dele aparece a mensagem Diversão Infinita SEGA Enterprises com assinatura de alguém chamado Mazin como se já não fosse medonho o suficiente ter essa coisa a te encarando com uma música bizarra de fundo a palavra Mazin na verdade é um trocadilho com Madin que significa ódio. Por isso mesmo muitas pessoas traduziram erroneamente a frase como Diversão e Ódio Infinitos e a internet aproveitou pra transformar tudo isso numa peça macabra tipo uma creepypasta. Mas no fim das contas não passa de uma piada que o próprio Mazin que se chama Masato Nishimura coloca escondido em alguns dos jogos que ele trabalha como aconteceu em Shenmue no Dreamcast. Tão diferente e marcante quanto todo o pacote a trilha sonora de Sonic CD é um prato cheio pros fãs da série. Na verdade eu diria que é um prato de pedreiro porque Sonic CD se gaba de ser um dos poucos jogos da história a ter duas trilhas sonoras diferentes cada uma dela com qualidade única e gêneros únicos. No Japão a trilha sonora é criação de Naofumi Hataya e Masafumi Ogata que trabalharam juntos na versão de 8-bits da trilha sonora de Sonic 2. Eles tiveram uma inspiração ousada nos ritmos de clube como housing e tecno criando algo extremamente contagiante e até dançante que dá o fôlego que as fases precisam incluindo até vocal em algumas faixas em especial o tema de abertura em You Can Do Anything e Believe in Yourself ambos cantados por Keiko Utoko cantora bem popular do Japão naquela época. Já nos Estados Unidos a coisa foi meio diferente a SEGA na América que sempre queria ser mais descolada e favorita que a do Japão achou que as composições tecno não combinavam com o jogo e resolveu encomendar algo que eles jogavam mais americano para um jogo do Sonic com qualidade de CD e consequentemente atrasando o lançamento ocidental em quase dois meses. A nova soundtrack foi deixada na mão de Spencer Nielsen e David Young do SEGA Multimedia Studio com participação especial do músico Mark Sterling tecladista do grupo Santana. A nova trilha tem um tom bem mais futurista e misterioso ainda encaixando bem com as fases mas dando uma sensação bem diferente. O tema cantado também foi substituído por Sonic Boom interpretado pelo grupo vocal feminino Pastiche e trocando a empolgação japonesa por algo mais tranquilo que a SEGA da América julgava mais comercial. Mas os planos do norte-americanos teve uma falha embora a grande maioria das músicas pudessem sim ser substituídas por estarem gravadas no CD e portanto serem editáveis todas as músicas dos estágios no passado ficaram como na composição original porque elas estavam como faixas PCM sequenciadas ou seja eram reproduzidas pela própria placa de som do console com base na memória e não eram arquivos substituíveis. Apesar de haverem discussões sobre qual versão da trilha seria a melhor o fato é que hoje em dia elas coexistem tranquilamente e nos relacionamentos do jogo você pode até escolher com qual dela jogar para você poder aproveitar o melhor de cada uma. Sonic CD saiu nas lojas e no mesmo instante foi abocanhado por público e crítica com avaliações mistas e mesmo sem ser o jogo que mostrasse todo o potencial do acessório de CD da SEGA ele foi o mais vendido do sistema com cerca de um milhão e meio de cópias pelo globo. Há quem diga que ele foi ofuscado pelo Sonic 2 no Mega Drive e existem fãs mais hardcore que dizem que ele errou em ser mais do mesmo mas também existe uma legião de apaixonados pela série que o tem como preferido ou um dos mais queridos. Para mim confesso que sempre foi um jogo pouco visitado eu sabia da sua existência porque uma locadora no meu bairro tinha ele e era o único jogo de SEGA CD junto com o Night Trap que eu nunca vi ninguém alugar mas eu nunca vi o acessório na minha vida e até hoje só experimentei o título eventualmente em emuladores ou coletâneas. Recentemente para fazer esse vídeo eu joguei mais porque o nosso amigo Geno me presenteou com ele na Steam e eu confesso que apesar de achar meio confuso no começo gostei bastante agora só preciso tomar a vergonha na cara para jogar as últimas fases. E você Geno qual sua história com o Sonic CD? Eu tenho que admitir que eu nem sempre fui um fã do Sonic CD eu achava ele um game com level design confuso e nem um pouco intuitivo mas depois de fazer 100% na Steam e entender melhor sua proposta esse jogo caiu no meu gosto como um dos melhores e favoritos da franquia eu adoro viajar para o passado e futuro usar a física para encontrar as máquinas do Eggman e fazer um futuro bom esse é um jogo que eu realmente adoro e é ótimo ver ele sendo relançado novamente pelo Sonic Origins eu espero que mais pessoas possam apreciar ele nessa versão definitiva de hora em hora o SBT informa o resultado parcial da telecena de Páscoa 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 31, 35, 36, 39, 40 e 42 e você já pode rescatar a sua telecena de Páscoa do ano passado ou adquirir a nova novíssima telecena de Páscoa que tem muito mais vantagens garanta logo a sua antes que acabe segunda vez da noite o maior show do mundo Orca 96 Sonic the Hedgehog 3 saiu para o Genesis em 2 de fevereiro de 1994 desenvolvido por uma divisão da SEGA chamada Instituto Técnico que produzia jogos para o console no ocidente a versão japonesa do Mega Drive chegou bem tarde em 27 de maio enquanto a Tectoy conseguiu trazer o jogo de forma rápida para o Brasil em 24 de julho de 1994 além de vários relançamentos que o jogo começou a ter a partir do SEGA Saturn com Sonic Jam sua continuação Sonic Knuckles que expande o conteúdo do episódio 3 sai um pouco mais para frente em 18 de outubro do mesmo ano e nos meses seguintes no resto do mundo a história de Sonic 3 começa logo após os eventos do segundo jogo depois que Sonic e Tails derrotam o Dr. Robotnik a estação espacial o Death Egg cai em um lugar chamado Ilha dos Anjos lá Robotnik conhece Knuckles o Echidna o último membro de uma antiga civilização equidna que habitava esta ilha este ser vermelho e B-10 é o guardião da Esmeralda Mestre que concede à ilha o seu poder de levitação vendo ali uma chance de sair por cima e ainda se vingar do Sonic Robotnik consegue enganar Knuckles fazendo acreditar que o ouriço está tentando roubar a Esmeralda Mestre os tornando rivais para distrair Knuckles enquanto ele conserta o Death Egg para tomar o lugar neste meio tempo Sonic e Tails vão até a Ilha dos Anjos para deter o Robotnik e caem em uma emboscada de Knuckles que roubou todas as Esmeraldas do Caos e agora o Azulão e seu parceiro precisam resgatá-las para impedir Robotnik e Knuckles dando início ao jogo já no jogo seguinte a história se divide em dois pontos jogando com Sonic você deve novamente enfrentar Knuckles e recuperar as Esmeraldas do Caos já que Robotnik continua enganando o Echidna mas desta vez o vilão também quer roubar a Esmeralda Mestre e ao perceber a traição Knuckles se une ao herói para derrotá-lo jogando como Knuckles você começa sendo atacado por um dos robôs de Robotnik e vai persegui-lo passando por fases mais difíceis que as do Ouriço mais pra frente quando se vem emboscado por uma criação do Cientista do Mal Knuckles descobre que estava sendo enganado por ele e é preso junto de Sonic ao perceber que o até então rival está do seu lado eles então se unem para a batalha final no Death Egg em linhas gerais a jogabilidade de Sonic 13 é a mesma dos antecessores mas com refinamentos Sonic ainda deve ir de um ponto ao outro da fase dividida em dois atos utilizando seus spin dashes e spin jumps e correndo por aí em fases enormes cheias de loops que tem caminhos variados seu fiel escudeiro Tails também é novamente controlável agora podendo dar uma rápida planada com suas duas caudas e sendo capaz de nadar em partes submersas alguns novos power-ups foram incluídos como os escudos que tem poder de eletricidade que atraem anéis escudo de fogo que te protege da lava e o clássico escudo da água que te mantém mais tempo debaixo dela sem perder o ar e existem dois tipos de estágios especiais um no estilo pinball e o outro que já é conhecido entre os jogadores de coletar as esferas azuis que liberam uma esmeralda do caos com as sete esmeraldas o ouriço pode novamente se transformar no super sonic que dá imunidade temporária além de poder voar pelos cenários e pela primeira vez na série é possível salvar o seu progresso o que evita ter que começar tudo de novo depois de desligar o console já em sonic knuckles a jogabilidade é acrescentada com a possibilidade de controlar o próprio knuckles em sua própria história como já mencionado o anti-herói também é capaz de correr e fazer spin dashs e pode dar leves planadas e se agarrar na parede para escalá-las enquanto o ouriço dá pulos mais altos e tem claro maior velocidade e infelizmente neste jogo não é possível salvar o progresso normalmente mas acredito que a coisa mais interessante que vem com sonic knuckles é sua entrada por cima do cartucho que permite a tecnologia lock on eu não vou me aprofundar muito aqui porque vocês já devem tá careca de saber mas a lock on é uma técnica que permite misturar Sonic 3 e Sonic Knuckles num único jogo como originalmente era pra ser adicionando leves mudanças e extras e permitindo jogar com knuckles em Sonic 3 e Sonic 2 e Tails em Sonic Knuckles e até podendo salvar o progresso do segundo jogo você provavelmente já sabe que originalmente Sonic 3 e Sonic Knuckles eram um único jogo mas por limitações técnicas acabou sendo dividido em dois bom na verdade essa não é a história completa Sonic 3 começou a ser desenvolvido em janeiro de 1993 e um protótipo com o chip Sega Virtua Processor que permite alguns objetos poligonais nos jogos do console como aconteceu em Virtua Racing estas primeiras fases eram em formato isométrico e a equipe sabia que teria muito trabalho pela frente e provavelmente o jogo levaria de dois a três anos para ficar pronto mas a Sega da América fechou neste meio tempo uma mega campanha de marketing com o McDonald's para lançar brinquedos e sorteios de cópias do jogo em fevereiro de 1994 e isso fez o time de desenvolvimento que estava dividido entre os Estados Unidos e o Japão sobre supervisão de Yujinaka acelerar o trabalho e abandonar a ideia da visão isométrica com gráficos 3D essa ideia acabaria sendo usada mais tarde no Sonic 3D Blast como sabemos mesmo recomeçando do zero o time de desenvolvimento ainda tinha sua ideia original de fazer o maior jogo do Sonic até então com fases enormes com diferentes níveis de dificuldade um novo personagem jogável e uma história aprofundada sugestão do próprio Yujinaka a solução para algo gigantesco seria um cartucho de 32 megabit o que acabaria deixando tudo muito mais caro após inúmeras discussões e tentativas de estender o prazo a sugestão da Sega foi dividir o game em dois e mesmo relutante Yujinaka acatou a ideia e então fizeram Sonic 3 e Sonic Knuckles jogos separados mas ainda assim um sequência do outro isso deu ao time a oportunidade de trabalhar mais na segunda parte tornando cada uma uma experiência única a já citada tecnologia Lock-On por exemplo já estava nas gavetas da Sega desde a criação de Sonic 2 e eles viram aí a oportunidade de lançá-la em grande estilo para unir Sonic 3 e Sonic Knuckles como sempre quiseram mas com maior tempo de produção para incluir todos os extras que eu citei antes vamos partir agora para as versões beta protótipos e conteúdos descartados que reservam grandes surpresas primeiro temos as clássicas fotos e scans de revistas da época de Sonic 3 podemos notar uma coisa muito importante boa parte dessas imagens traz sprites do Sonic e do Tails tirados do segundo jogo esta imagem mostra a fase hidrocede bem diferente com uma vegetação ao fundo e a água diferente da versão final aqui temos a Carnival Night Zone com uma paleta de cores diferente e nesta foto da Ice Cap Zone notamos que o Sonic desce a montanha a pé e não usando a sua prancha de snowboard de Sonic Knuckles não temos nenhuma scan ou foto beta ou pelo menos eu não achei mas dos conteúdos descartados podemos ver algumas coisas bem interessantes como esta imagem do Super Sonic que não foi usada em nenhum lugar e algumas bolas com as letras F e S que indicam poderes especiais aos personagens podemos ver aqui um sprite que exibe um holograma da Death Egg a nave do Dr. Robotnik que não foi usado em nenhum lugar do jogo também temos sprites do Mini Chef da Mushroom Hill em posições nunca usadas e mais algumas coisinhas do Knuckles como ele se de pendurando em algum lugar ou ele em versão preto e branco talvez usado em algum tipo de morte e durante muito tempo acreditava-se que este era todo material beta referente aos dois jogos até que em novembro de 2019 surgiu na internet uma intrigante completa e valiosa ROM protótipo de Sonic 3 com muito conteúdo diferente da versão final como poderemos ver esta ROM é datada de 20 de novembro de 1993 e além de trazer uma versão inacabada e diferente do Sonic 3 traz alguns resquícios de Sonic Knuckles pois nessa época a equipe provavelmente ainda estava dividindo o jogo em dois realmente tem muita coisa diferente para compararmos então eu vou mostrar as coisas mais notáveis ou interessantes mas você pode experimentar e achar cada detalhe por conta própria porque eu vou deixar o link para baixar essa ROM protótipo aqui na descrição o logo da SEGA no começo ainda é bem parecido com o do Sonic 2 mas está inacabado e com um áudio bem mais comprimido que o normal provavelmente apenas como um demonstrativo até ajustarem a versão final a tela título também está bem diferente enquanto na versão final temos a animação do Sonic no fundo azulado pelo céu e mar aqui temos só uma tela preta sem nenhuma animação e que dura alguns segundos e se notarem bem o desenho do Sonic apresenta diferenças da versão final como nas suas orelhas nos seus olhos e até na sua boca além da sua coloração que está bem mais simples ao invés de abrir a seleção de saves como na versão final nesta ROM protótipo você vai para uma tela de seleção de fases e podemos notar resquícios do que se tornaria Sonic Knuckles como a fase Mushroom Valley que se tornou a Mushroom Hill a primeira fase do jogo seguinte e a Sandopolis que também mudou de jogo na tela inicial Sonic surge em sua prancha e não no avião tornado junto de Tails como na versão final e ao aterrissar na ilha neste protótipo Knuckles não rouba as esmeraldas do caos ele apenas fica parado lá com uma pose até então desconhecida do público lembram das fotos que eu mostrei antes em que o Sonic ainda usava os sprites do segundo jogo pois essa protótipo confirma isso com um ouriço controlável utilizando seu design anterior o tempo todo até mesmo nas animações novas ao longo das fases é possível notar diferenças nos layouts muitos deles inacabados com paletas de cores alteradas inimigos e obstáculos sem colisão como na Angel Island em que tem este segmento de plataforma com troncos descartado da versão final ou os espinhos da Flying Battery Zone que não causam nenhum dano além destas mudanças iniciais o que mais chama a atenção nesta versão protótipo são as suas músicas algumas delas estão inacabadas e outras bem diferentes da versão final porém conhecidas do público os temas da Carnival Night Launch Base Ice Cap e do Knuckles usado nesta beta não foram para a versão final mas estão na versão de PC do jogo chamada Sonic Knuckles Collection a teoria mais aceita é que inicialmente a trilha sonora foi feita por outra pessoa e quando saiu o jogo para PC por questões de direitos autorais eles precisaram mudar algumas faixas no caso estas quatro vamos dar uma rápida comparada Música E já que estamos falando da trilha sonora, vamos passar para essa parte, porque provavelmente este vai ser o conhecendo e desvendando que mais vai levar tempo falando de música. A trilha sonora de Sonic 3 e Sonic Knuckles é considerada por muitos como uma das melhores do Mega Drive e uma das melhores de toda a série até hoje, e é rodeada de curiosidades e segredos. Cheia de batidas, gritos, efeitos futuristas e pontos altos, as músicas das fases animam muito bem os cenários cheios de desafios e é impossível ouvir toda a trilha sonora sem ao menos bater o pé no chão. Masato Nakamura, o famoso compositor dos temas de Sonic 1 e 2, foi convidado a voltar a compor nestas duas sequências, mas o artista exigiu um salário maior do que a SEGA estava disposta a pagar e também queria receber direitos autorais pelas músicas, caso elas fossem reutilizadas em outros títulos, algo pouco comum na indústria, e a SEGA decidiu recorrer a outros compositores. E é aí que começa o grande mistério. Nos créditos finais, os compositores citados são Mas existe uma lenda urbana, repleta de versões, dizendo que Michael Jackson teria feito a trilha sonora, mas não quis ser creditado por conta da baixa qualidade sonora do Mega Drive. A relação do rei do pop com a SEGA começou no desenvolvimento de Moonwalker para Mega Drive, quando ele mesmo procurou a empresa para criar o jogo, e depois ele admitiu ser um fã do Sonic. Segundo Naoto Oshima, o designer do personagem, Michael Jackson enviou uma fita demo com vários beatboxes de como ele imaginava as músicas das primeiras fases do jogo, e a SEGA imediatamente o convidou para trabalhar no projeto. Outro fator que reforça essa teoria é que Brad Buxer era tecladista e diretor de shows de Michael na época, e aceitou ser creditado no jogo mesmo com as limitações técnicas. A teoria mais aceita é que durante a produção de Sonic 3 surgiram as primeiras acusações de pedofilia contra Michael, e a SEGA não queria mais associar o nome do jogo ao músico, e mudou a trilha sonora pelas faixas criadas pelo restante da equipe. Porém, ainda existiriam resquícios das músicas de Michael no jogo. E isso fica evidente colocando faixas do jogo lado a lado com certas músicas do rei do pop. O tema da Carnival Night, por exemplo, tem partes com os mesmos acordes e batidas da música Jam. O primeiro ato da Launch Base se assemelha muito ao baixo da música Speed Demon. As batidas de fundo do tema do Knuckles são exatamente idênticas às que tocam na música Blood on the Dance Floor. E o tema dos créditos tem a mesma base de Strange in Moscow, só que mais acelerados. Estes nomes que eu falei te associaram a alguma coisa? Sim, boa parte dessas músicas são as mesmas substituídas na versão de PC e encontradas na ROM Protótipo, ou seja, foram feitas antes de Michael entrar na produção do jogo. Apesar da própria SEGA nunca comentar oficialmente sobre isso e seus diretores na época negarem até o último, tudo se encaixa e parece fazer muito sentido. E eu não me esqueci da Ice Capzone. Essa música, apesar de não ser de Michael Jackson, também é baseada em uma faixa real. Ela é Hard Times, da banda The Jetsons, da qual o Brad Buxer participava. O curioso é que a música ficou de fora de um álbum da época, mas vazou na internet em 2013, quando os fãs fizeram a associação e depois o próprio Buxer confirmou. Esta eu posso mostrar pra vocês num rápido comparativo. Apesar dos altos e baixos na produção, Sonic 3 fez bonito. Mesmo precisando dividir o seu ambicioso projeto em dois, a equipe conseguiu fazer um dos melhores jogos do console e o Sonic favorito da maioria até hoje, inclusive o meu. Embora eu tenha mais apego emocional ao Sonic 2, como já mencionei no Conhecendo e Desvendando daquele jogo, eu reconheço a supremacia técnica de Sonic 3 e Sonic Knuckles, e por várias vezes quase comprei o Mega Drive só por causa deles. Juntos, eles venderam 4 milhões de unidades, sendo a grande maioria delas no Ocidente, onde Sonic reinou por todos os anos 90. Depois de Sonic Dunkle, o legado dos jogos 2D do Ouriço acabou se perdendo, já que no console seguinte da empresa, nem tivemos uma continuação direta. E após isso, apenas jogos 3D ou com temáticas diferentes foram feitos. Até que Sonic Mania foi lançado em 2017 para reviver toda esta era de ouro do personagem, sendo considerado a continuação direta de Sonic & Knuckles. A primeira aventura totalmente 3D de Sonic, chamada Sonic Adventure, saiu para o Dreamcast em 23 de dezembro de 1998 no Japão, chegando aos Estados Unidos só em 9 de setembro de 1999, sendo um título de lançamento do Dreamcast por lá. No Brasil, há registros de que a Tectoy lançou sua versão do jogo em 4 de outubro de 1999, antes mesmo da Europa, que recebeu o título em 14 de outubro de 1999 na maioria dos países do continente. Em 2003, o título recebeu uma versão do diretor, inicialmente apenas para GameCube, e que ao longo dos anos foi portada para demais plataformas, e hoje pode ser encontrada no PC via Steam e Xbox Series. A história do desenvolvimento de Sonic Adventure se inicia moderadamente logo após a conclusão de Sonic & Knuckles para Mega Drive. Com a finalização desse projeto, os japoneses que integraram a SEGA Technical Institute, ou STI, resolveram voltar para sua terra natal e deixar os próximos jogos nas mãos dos americanos, já que agora eles sabiam exatamente como fazer não só Sonic, mas bons jogos para Mega Drive e Game Gear. Entre eles estava Yuji Naka, que teve uma controversa relação com seus colegas americanos. Voltando ao Japão, ele se reencontrou com o designer do ouriço, Naoto Oshima, e juntos reativaram a Sonic Team para criar um novo jogo. Mas, por mais controverso que pareça, não era um jogo do Sonic. Com o SEGA Saturn no campo de visão do futuro da SEGA, eles resolveram criar uma nova IP para mostrar que ainda eram capazes de inovar, e o resultado foi o diferente e cativante Night Into Dreams. Em contrapartida, a STI trabalhava no próximo passo da franquia Sonic para o Saturn, chamado de Sonic Extreme, projeto este que teve um desenvolvimento tão conturbado que acabou sendo cancelado. Mas isso é história para outro vídeo. O fato é que, vendo como a franquia Sonic estava passando por problemas, principalmente com a falta de um jogo novo da franquia principal no Saturn, algo precisava ser feito, e Takashi Izuka, que foi o principal designer de Sonic & Knuckles, começou a esboçar o que ele chamou de Sonic RPG inicialmente. Apesar desse nome, ele não queria que o jogo fosse de fato um RPG, mas sim que tivesse alguns elementos, já que a ideia era dar um foco maior na história, e com a parceria de Naka e Oshima, o projeto começou a ser trabalhado com o Saturn em mente. Estas são imagens conceituais criadas pelo time, mas não se sabe exatamente se elas estavam rodando diretamente de um Saturn ou se saíram de um computador, e até podemos ver algumas semelhanças com localidades de Nights nessas imagens. Como todos sabemos, o console acabou não atingindo as expectativas da SEGA, principalmente no Ocidente, onde Sonic tem muito mais popularidade, e o time de desenvolvimento se viu preso. Outra coisa que atrapalhava um pouco é que o jogo estava todo sendo pensado em 3D, e por mais que o Saturn fosse um console para jogos em 3D, não estava dando conta de tudo o que eles tinham em mente. A solução viria dias depois, com o projeto Katana, nome interno do Dreamcast antes da sua revelação pública. Com esse novo hardware, o time teria mais tempo de produção, e poderia colocar em prática quase tudo o que tinha em mente, e assim o fizeram. Numa ideia ousada, parte do time de desenvolvedores, formado pelo produtor Yuji Naka, o designer Hiroshi Nishiyama, o programador Tetsu Katano, o diretor Takashi Izuka, o designer Nobuhiko Honda, e o diretor de arte Kazuyuki Hoshino, fez uma viagem para a América Central e do Sul, em busca de inspirações para o novo jogo. Como podemos ver em algumas das fotos e vídeos da viagem divulgadas, o time passou por lugares como San Gervaso e Tikal no México, e Machu Picchu e Cusco no Peru. Essas localidades foram ótimas fontes de inspirações para os locais do jogo, como as ruínas místicas, o mundo perdido e a costa esmeralda. Nesse meio tempo de viagem, os desenvolvedores discutiram sobre diferentes modos de jogo que o título poderia ter, não se limitando apenas a controlar o Sonic em áreas 3D. E assim, surgiram novos personagens, que dão ao jogo maior variedades de modos, como o robô E-102 Gamma, que adiciona uma sessão de tiro, Big o Gato, que implementa um calmo momento de pescaria, e as pequenas criaturas Shao, que podem ser criadas e cuidadas como bichinhos virtuais. Inclusive, podemos ver aqui esboços de 102 Gamma e Big, mostrando que ele até parecia um personagem vindo do universo do estúdio Ghibli. Falando em esboços, temos aqui alguns modelos do Eggman. Digno de nota é o fato de um esboço de corpo inteiro apresentar suas roupas originais, e apenas um esboço contém os óculos que foram adicionados ao design final. E aqui, vemos quatro ideias de redesign para o Sonic, criadas respectivamente por Yuji Uekawa, Satoshi Okano, Naoto Oshima e Takumi Miyaki. Todas essas artes foram inspiradas no conceito criado por Satoshi Okano para a coletânea Sonic Gen de Saturn, que caiu no gosto da Sonic Team e quis adotá-la de alguma forma. Depois de muito criar, recriar e adaptar, o jogo começou a tomar forma, e precisava ser mostrado ao público, que ansiava pelo novo grande jogo do mascote da SEGA. E no dia 22 de agosto de 1998, durante o evento Fórum Internacional de Tóquio, que mostrou também o Dreamcast pela primeira vez, foram exibidas as primeiras imagens de Sonic Adventure. Nessas imagens específicas do Fórum Internacional de Tóquio, podemos observar várias mudanças entre essa versão de Sonic Adventure e a versão final. A primeira delas, que talvez não seja muito perceptível, é que o jogo rodava a 60 FPS a todo momento, sendo que na versão final ele ficou em 30, com 60 apenas nos menus e no subgame Twinkle Circuit. E tendo 60 FPS, as sombras e a iluminação pareciam bem mais dinâmicas. Os Rocket Pads têm uma aparência muito mais plana e maior, e usam fogo ao invés de fumaça quando são lançados. Todos os robôs E-100 usam o mesmo modelo do Gamma 102. As animações de salto do Sonic, Tails e Knuckles são semelhantes às de Sonic Jam, o que não é surpresa, já que o Sonic Road de Sonic Jam foi construído usando um motor antigo do Sonic Adventure. A água não tem animação em nenhuma parte destas imagens. Knuckles pode ser visto fazendo um ataque de uppercut que foi removido, mas que foi aproveitado na sequência, e ele também pode ser visto cavando em lugares que não pode na versão final. E talvez o mais interessante é uma versão inicial da faixa Open Your Heart. Não se sabe ao certo quem é o cantor dessa versão beta, e até hoje ninguém conseguiu entender a letra completa por conta da qualidade do áudio. Mas é perceptível que além do arranjo, a letra era outra. Como podemos conferir neste comparativo. Música 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 Depois desses dois primeiros vídeos, muito, mas muito material do jogo começou a circular em sites, revistas e lojas, incluindo várias demos diferentes. Realmente, se eu for listar tudo aqui detalhadamente, esse vídeo passa tranquilo de três horas. Então, pra tentar ser breve, eu vou mostrar o mais interessante. E na descrição você encontra o link das fontes para conferir cada micro detalhe que só os mais viciados no jogo vão conseguir notar. Existe um curto vídeo de outubro de 98 do site Lunarnet, que mostra uma tela de seleção de personagens totalmente diferente da final, com artes 2D deles em um fundo branco. Mas, nesse caso, provavelmente é um placeholder e não uma ideia definida. E quando o Sonic agarrava no foguete de Speed Highway, a câmera não mudava. Existiram algumas demos enviadas para lojas, eventos e sites para mostrar o progresso do jogo. E a primeira e mais notável é chamada de Autodemo, de 16 de outubro de 98. Pouco tempo antes do lançamento japonês. E o mais interessante é que ela era totalmente controlada pelo computador. Não era um vídeo, mas sim a máquina jogando sozinha. Por isso o nome Autodemo. E embora normalmente nesta demo você não possa controlar nenhum dos personagens ou ver qualquer um dos estágios fora das demos dos personagens, uma seleção de nível oculta, normalmente acessível só via hack, permite que você jogue parte considerável dos estágios com controle normal, claro, com alguns bugs. É possível jogar ou abrir e ver essa demo na descrição, e você encontra ela nos links das fontes. E claro, vamos dar uma analisada nas principais diferenças dela. Na tela título, vemos que o logo da SEGA era mais parecido com o dos jogos antigos, e o da Sonic Team era maior e formado apenas por palavras e o rosto do Sonic. Os cartões de missão dessa demo tem diferenças dos finais. Além de estar em inglês, mesmo sendo a versão japonesa, os textos usam uma outra formação, e as imagens têm pequenas mudanças como podem ver aí lado a lado. O ícone dos Chao era diferente, na cor amarela. O outdoor que anuncia o filme Chao in Space, nessa demo anuncia outro filme, chamado The Mantress. E o menu de pausa é diferente também. Essa demo também traz conteúdos descartados, que como é de se imaginar, nem mesmo estão na versão final. Como essas imagens com as palavras Start e Go, há uma série de animações não utilizadas para combos de luta com o Knuckles, que nunca foram usadas no auto-demo ou no jogo final, como mostram estes testes de modelo. Essas texturas de fantasmas, programados para aparecer em Red Mountain, a tela de seleção de personagens vista antes, e estas imagens de tutorial, usadas apenas uma vez e em uma demo da Tokyo Game Show. Aqui elas estão em inglês, sendo que nunca apareceram em nenhum lugar, e na Tokyo Game Show elas estavam em japonês. As demais demos não são muito diferentes, com as maiores diferenças estando na programação, sutis mudanças visuais, e tem demos da versão americana já praticamente idênticas à versão final. Então eu não vou focar nelas aqui, mas lembrando, na descrição você pode ver tudo. O último conteúdo de pré-lançamento mais importante, são algumas imagens mostradas em revistas e sites semanas antes do lançamento. Essa mostra o ângulo da câmera diferente quando Tails está prestes a cair, mostrando uma outra textura do céu. Nessa, vemos que a introdução da história da Amy se passava no final da noite, e os edifícios ao fundo tem design e texturas muito diferentes. Ao contrário do jogo final, esta área está cheia de anéis. Nessa captura, há um poço de relógio que não está no jogo final. O prédio bem atrás do Knuckles teve sua altura ampliada, e as cadeiras foram alteradas de vermelho e azul para vermelho e amarelo. Essas duas capturas de tela são bem interessantes, pois mostram um dragão inimigo não utilizado em Sky Chase. Ele foi encontrado na demo Sonic Adventure Deluxe Preview, e pode ser hackeado e aparecer nesse disco, embora não sofra nem cause nenhum dano. Também é interessante que Sonic e Tails estão usando seus modelos e texturas do Sonic Jam. E nessa tela, o confronto contra o K0 mostra uma prefeitura com aparência muito diferente. Se você já teve acesso ao manual japonês da versão final do jogo, pode notar que ele mostra algumas coisas que não condizem muito com a versão final, porque são capturas de uma build anterior, provavelmente a última antes do lançamento final e depois da autodemo. Nessa, a câmera aqui está mais próxima do que no jogo final. O contador de vidas está em uma posição mais baixa, e a barra de saúde parece mais fina do que no final. Os níveis na seleção Trial são listados por ordem na história, o que também ficou na versão final internacional. E essa da seleção de personagens que apresenta diferenças consideráveis. A animação do Sonic mostra ele olhando para baixo. Os dois orbs que exibem o número do arquivo atual e o progresso da história são azuis em vez de vermelhos. Círculo de seleção de fundo diferente. E os nomes de Sonic, Tails e Gamma estão listados abaixo de seu orb de seleção em vez de em cima. Bom, depois dessa enxurrada de conteúdos betas, alfas e protótipos, chegou a hora de conferirmos os vários conteúdos descartados, que são aqueles que ainda podem ser acessados no jogo final via códigos. E eles estão em quantidade ainda maior que as betas. Só de áudio descartado tem mais de uma hora. Então, novamente, eu vou focar só no que achei mais interessante e curioso, e no link das fontes você poderá ver tudo com calma. Iniciando por modelos inutilizados. Temos mais de 100 e entre os mais legais encontramos rochas, arbustos, pontos e uma bola de feno. Aqui são árvores secas e com folhas que ficaram na Ice Cap, além de algumas rochas usadas para construir os cenários que ficaram de fora. Lembram daquele dragão descartado da Sky Chase que vimos em uma foto de revista? Ele sobreviveu ao tempo e está nos dados ocultos do jogo, podendo ser implementado como dá pra ver nesse vídeo. Apesar de causar dano nos personagens, ele não tem efeito de colisão e não pode ser atingido, e é praticamente impossível vê-lo sem hackear a câmera. De Sky Deck, temos essas interessantes duas torres completas e um ventilador de chão gigante, com colisão e até apareceram em imagens de sites antes do lançamento. De descartados da Station Square, temos três coisas. Este pedestal metálico, um cartão de chão que lembra o visto em Speedway Highway, e uma variante desse NPC criança que tem outra cor de roupa e usa um boné. Outro objeto inusitado é uma máquina de lavar que balança descontroladamente, esticando-se para frente e para trás. Se o jogador tocar nela, o objeto para de quicar, além de usar texturas exclusivas nunca usadas no jogo. Nas ruínas místicas, tem esse objeto descartado, que lembra uma base com uma mola em cima e luzes que apagam quando encostamos nelas, além de não ter colisão no resto dele. E essas esmeraldas do caos gigantes, que até lembram as vistas no passado, mas são objetos diferentes. Do modo aventura, temos duas cenas inutilizadas inteiras nos dados ocultos. A primeira vem da parte do E-102 Gamma. Ela mostra o robô levando um esporro do Eggman, provavelmente programada para quando a missão não fosse cumprida. E a outra é da Amy, que deveria aparecer antes do combate contra Zero, sendo que na versão final, ela nunca vai pra lá. Se você gosta do circuito Twinkle, saiba que originalmente o jogo tinha seis deles. Um está no jogo final, o outro pode ser baixado via VMU, e há mais quatro descartados, acessíveis somente via códigos. No que se refere a gráficos inutilizados, vemos este pequeno texto escrito versus Tails, o que é estranho, já que não enfrentamos a raposa em nenhum momento do jogo. Uma versão ainda mais rudimentar do menu de pausa, com fontes simples num fundo já conhecido do jogo, ícones com as letras A, B, C e S, talvez para mostrar ranques das fases, um cronômetro, que poderia servir para paralisar inimigos, ou até mesmo o tempo em momentos que ele aparecesse. Uma barra de vida azul para o Tornado 2, sendo que na versão final, as duas versões do avião usam a mesma barra. Quatro emoticons de Chao descartados. Uma foto de Yuji Wekawa ao lado de Naoto Oshima, segurando um desenho de ouriço realista. O detalhe mais interessante dessa foto, é que ela provavelmente foi tirada instantes depois da gravação dessa parte no making of do jogo. Antes de finalizar, temos algumas animações descartadas de Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Gama, sendo a maioria sobreviventes da auto-demo de 98, como eles carregando alguns objetos, pousando após uma queda, ou comemorando vitórias de formas diferentes da versão final. E por último, mas não menos importante, vamos falar de músicas e de áudio. Novamente, a quantidade de material descartado nessa sessão é impressionante. São mais de 200 áudios tanto em japonês quanto em inglês de vários personagens, que por algum motivo ficaram de fora do jogo. Então eu reforço, vou mostrar alguns dos que achei mais interessantes, e na descrição está o link de fontes caso queira ouvir tudo. Começando por músicas inutilizadas, temos um tema que até está oficialmente no jogo final, mas por conta da programação ele quase nunca toca. Trata-se de uma música para quando Biggie perdesse um peixe durante a pescaria. Este seria o tema tocado ao conseguir uma vida extra. Como nos jogos antigos do Sonic, ele era uma versão arranjada e curta do tema principal, mas na versão final ficou o jingle de Esmeralda do Caos. Este som acabou sendo usado na sequência anos depois. Aqui, um tema título da Station Square. E duas variações de tema título para entrar nas ruínas místicas. A grande maioria dos áudios são vozes, e uma das coisas mais legais são áudios em que os personagens falam um pouco sobre si mesmos. Eles foram usados no vídeo de apresentação do jogo no Fórum Internacional de Tóquio e alguns comerciais, mas nos dados internos do jogo final podem ser ouvidos por completo. Vamos conferir cada um deles, que estão em japonês, mas eu colocarei legendas embaixo, claro. O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu sou Sonic! Sonic the Hedgehog! Eu sou Sonic! Eu sou Sonic! Eu sou Sonic com Não posso deixar de me dar, mas eu vou pegar o que eu estou fazendo. E quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu não consigo ver. Eu tenho um grande秘il de esse Mastro Emeraldi. Eu sou Amy Rose. Eu sou uma boa e luvirosa. Um... Eu, a minha mãe, é o meu amor do Caeru. Eu gostei do meu amor de um cara, e eu gostei do meu amor. Mas, um dia, quando eu me descoi, Caeru que eu te acolava com o caos emeraldo e eu te acolava. Como você está? Como você está? O que você quer dizer? Justo espera, Caelicu! Eu, E-102, Codemame Gamma. Dr. Eggman em criado. Dr. Eggman é o meu mestre. O mestre é o meu mestre. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O qual você quer dizer, caramba, frita. O que você quer dizer? É verdade que vale? O que você quer dizer isso? O meu mestre, ora é duro para liberar? É verdade que eu quer dizer antes bem? Você quer dizer que está no Crypto His brain enW widespreadawáticas? Dr. Eggman様! Eu, sim, você quer dizer, ectmasse. Outra coisa bem legal que ficou de fora são gravações dos personagens lendo os menus que originalmente são apenas na voz padrão feminina em algumas partes Aqui podemos ouvir, por exemplo, todos os personagens falando o nome da Sega com o cantado japonês e a narração séria americana E também eles falando o nome da Sonic Team e sobre os modos Adventure e Trio Ainda temos vários áudios descartados dos personagens em inglês sem um contexto definido incluindo a locutora, Eggman, Knuckles, Sonic e várias dicas da Tikal para telas como o confronto contra o caos perfeito e o Jardim dos Tchau Intruder alert, intruder alert Egg keepers, report to battle stations Emergency alert is now off Monorail service will resume What a persistent hedgehog I'll shake you off Ha 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 ha, wrong way Ha 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 ha, wrong again Ha ha ha, why don't you give up? I'm a goner What are you doing? Save the frog Hey, this way you gooey monster I'll distract him while you escape I'll finish it this time Gather 50 rings and press the action button while you jump You'll transform into supersonic But watch out for your ring consumption Be careful of Leon, he appears suddenly When Gola is breathing fire, it's your chance to attack Por fim, acho que finalmente terminamos esse vídeo Como eu falei várias vezes, existem muitos, mas muitos conteúdos beta e descartados de Sonic Adventure Foi bem difícil decidir quais escolher para esse vídeo Já que colocar tudo deixaria ele com várias horas Mas eu acredito que fiz uma boa seleção E nos comentários você pode deixar partes que eu não citei, mas que é de interesse do público E fechamos aqui mais um episódio de Conhecendo e Desventando Nos vemos no próximo Um abraço para todo mundo E até mais E aí 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 O canal Conhecendo e Desvendando Jogos se mantém na ativa graças ao Clube de Membros Se você gosta do conteúdo do canal e quer que ele continue no ar, faça parte do Clube de Membros. E muito obrigado aos apoiadores!